E só pedi pra esperar por mim Seus olhos passearam ao redor Buscando outra terra, algo melhor E o que farei pra te alcançar E te trazer de volta ao lar Tentei com o corpo de a impulsão Fechaste a porta, travo ao coração E pelas ruas mais estreitas E o que farei pra te encontrar E te trazer de volta ao lar Abandonada pela rua Encontrei Enferma e suja E mendigando o pão Que já te dei Eu compro a minha parte da aliança Fui fiel nesta distância do deserto Onde estavas nascerá o jardim E a graça que te trouxe Manderá você fiel Amém Amém Amém